Música Governo aprova o projeto de decreto-lei, ato ralá com Sámes Ipê. Liruzi, reunião, conselho-ministro, governo aprova a proposta, decreto-lei, Liruzi, ministra, saúde, ele é do Direito General, que estabelece Instituto Nacional Farmácia no Produto Médico com a FPM, nebene a sede e a município dele, no nini a jurisdição e a território nacional tomar. Objetivo, Liruzi, diploma, nem, mas ato troca serviço autônomo medicamento no equipamento saúde com a Sámes Ipê. Comunicado, conselho-ministro, Hattete, FPM se é responsável do fornecimento Aimoruk no equipamento médico onde facilita o Serviço Nacional Saúde, Liruzi, importação. No Nemos, Instituto Fong, se a capacidade nebene durante a Sámes Ipê, que produz Aimoruk no equipamento médico Sira, assegura o controle qualidade da Sámes Ipê nebene a uma que produz o Instituto Idané ou distribui no Serviço Nacional Saúde. O Instituto Idané e a competência atufamos Aimoruk no equipamento saúde na farmácia privada Sira e no território nacional, banheira precisa. Equipa Cobertura, GMN.